Marcos da Conceição Azevedo Leite, 19 anos, morador do bairro Gonçalo. O Emerson Carlos Santos Lima, 18 anos, morador do Céu Azul. Ambos sofrem acidentes na altura do bairro Centrinho, no período noturno, após suposta prática de racha na BR-135. No Hospital Municipal, tentamos obter maiores informações sobre o estado de saúde de Marcos, porém, fomos impedidos de exercer o nosso trabalho, por amigos e familiares da vítima, que teve fratura em uma das pernas. Na sala, encontrava-se aproximadamente 20 pessoas, quando deveria ter, no máximo, os profissionais da unidade, além de uma ou duas pessoas acompanhando. Quanto ao Emerson, fomos informados que chegaram inconscientes em estado gravíssimo. Soldado Estrela do Quarto Pelotão fala sobre o ocorrido que mobilizou a guarnição. Segundo informações de populares, os envolvidos no acidente participavam de um pega, um racha. Essa informação procede ou não? Se procede ou não, eu não sei. Certo que ligaram para o telefone da viatura da Polícia Militar, que estava, de fato, acontecendo esse racha, lá nessa localidade ali, próximo ao povoado Centrinho. E deslocamos até lá, e já no caminho, houve outra ligação informando que teria acontecido esse acidente. Quando vocês chegaram até lá, o que vocês encontraram no local? Então, populares já tinham socorrido a primeira vítima, e o outro cidadão estava no chão, sentindo fortes dores no fêmur, né, suspeita de fratura do fêmur. E ao chegar aqui no hospital, a gente soube que a outra vítima teve traumatismo canhiano, foi encaminhada para São Luís em estado grave. Os veículos? Então, informes preliminares, falaram que seriam duas motos, e como no local tinha uma placa de um carro, a gente puxou pelo sistema, e identificamos como um Honda Civic, branco. Passamos o rádio para a Bacabeira, e a equipe de Bacabeira da Polícia Militar fez a retenção desse veículo lá. Agora há pouco a gente foi lá, estamos vindo de lá nesse momento, apresentamos o condutor do veículo na Delegacia de Polícia Civil de Bacabeira. Se confirmadas as informações dos populares, os praticantes dessa tal modalidade, esporte, enfim, como eles costumam fazer referências, eles encorrem em qual prática delituosa? Na verdade, o racha, ele é tipificado no Código de Trânsito Brasileiro como manobra perigosa. Então, não é infração de trânsito, é crime de trânsito. Ele vai responder criminalmente por isso. No caso, ao meu ponto de vista, todos encorreram em crime lá. Os dois, que estavam praticando esse racha, esse pega, e o motorista do veículo Honda Civic, que omitiu socorro. E a omissão de socorro também está tipificada como crime. Agora, a imprudência faz novas vítimas. Vamos orar para que Deus ajude o rapaz lá, para que ele não venha a óbito, né? A gente sempre torce para que não aconteça uma desgraça maior. Os envolvidos no acidente foram encaminhados a hospitais da capital.